É festa de praia, convoca as topias mais danada Elas vendem sexo, são debit pra elas, não tem limite em gasop Dá uma sentada, então vai É festa de praia, convoca as topias mais danada Elas vendem sexo, são debit pra elas, não tem limite em gasop Dá uma sentada, ó Tava muito louco de skunk, e hoje pá Nem sei mais onde nós tá, porque tá todo mundo louco Tô vendo várias gatinha loirinha, japonesinha morena E a ruivinha, tudo querendo embrasar, pode pá Tá perdendo a linha, descendo, bate a bundinha jogando De quebradinha, brisa da louca de bala, love Tá se acabando, chamou nós pra encostar, falou que hoje Caso dele tá querendo se enrolar É festa de praia, convoca as topias mais danada Elas vendem sexo, são debit pra elas, não tem limite em gasop Dá uma sentada, então vai É festa de praia, convoca as topias mais danada Dá uma sentada, elas vendem sexo, são debit pra elas, não tem limite em gasop Dá uma sentada Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Tava muito louco de skank e hoje pá Vem sem mais, onde nós tá porque tá todo mundo louco Tô vendo várias gatinha loirinha, japonesinha morena E a ruivinha, tudo querendo embrasar Tá perdendo a linha, descendo, bate a bundinha jogando De quebradinha, brisa da louca de bala, love Tá se acabando, chamou nós pra encostar, falou que hoje Tá solteiro e tá querendo se enrolar É festa de praia, convoca as topias mais danada Elas vendem sexo, são debit pra elas, não tem limite em gasop Dá uma sentada, então vai É festa de praia, convoca as topias mais danada Elas vendem sexo, são debit pra elas, não tem limite em gasop Dá uma sentada Oi, oi, se tu gosta de acessar, então apete o play, escute A lição zeal, uma espica do youtube